Carlos Chocante irá recontar o caso de Mônica Seguros Eu resolvi refazer esse caso porque no vídeo anterior As minhas narrações ficaram péssimas Por causa das visitas em casa e também das minhas correrias E antes de começar esse caso Mas antes de começar o caso Quero agradecer a três pessoas O Júlio Chaga do canal Júlio Chagas Que está acompanhando o meu canal Caso Chocante Eu também estou acompanhando o canal dele E também o canal do Pipoca Mistério O Igor Japa e a Lígia Luisa Que também estão começando a fazer os casos criminais no canal Pipoca Mistério E eles estão acompanhando o meu canal Assine o canal do Júlio Chagas e também do Pipoca Mistério E acompanhe os casos impressionantes Que eles estão comentando E agora vamos para o vídeo Nascida no Escobendo em Monte Reino Médico Mônica Seguros Temique tinha 22 anos E estava grávida de 8 meses Da sua terceira filha Mônica vivia junto com seu marido e com seus dois filhos E ela resolveu entrar na página do Facebook A procura de roupas novas para sua filha Já que ela estava no ponto de dar a luz a ela E aí ela entrou no Facebook Entrou no grupo de mulheres grávidas Que já estão no ponto de darem a luz aos seus bebês Logo Mônica divulga na página do Facebook Oferecendo roupas para as mulheres grávidas Que estão dispostas a ter o filho Para poder comprar comida E logo uma mulher que se dizia Ana Paula Conra Ruvas Contreira Estava precisando de roupas é claro E acabou tendo contato com Mônica Seguros Após a publicação No dia 29 de maio de 2020 Essa suposta mulher Foi na casa de Mônica Seguros Para comprar as roupas de Mônica E ela pagou 350 pesos para Mônica E logo Ela contou para Mônica Seguros Que pagaria 650 mil pesos Para ela poder comprar comida Então As duas marcaram no local E no dia 1º de junho De 2020 Mônica Seguros Resolveu ir diretamente A rodoviária Para poder se encontrar Com Ana Paula Conra Ruvas Contreira Meio dia e meia Acabou desaparecendo O marido de Mônica Preocupado com o desaparecimento de Mônica Resolveu Ligar para sua sogra A Cecília E Cecília Sem resposta nenhuma Da sua filha Logo Logo ele resolveu ligar Para umas amigas E sem nenhum sinal O marido de Mônica Foi até a estação Onde a Mônica Iria se encontrar Com essa suposta mulher Sem sinal da sua esposa Logo ele volta para casa Quando chegou meia noite O telefone Logo a família vai no programa de TV E divulga E divulga a foto E divulga a foto dessa suposta sequestradora Mas a foto dessa sequestradora É na verdade uma brasileira Com o nome de Ana Paula de Jesus Contreiras E não Ana Paula Conra Ruiva Contreiras A brasileira É ameaçada de morte Nas redes sociais Ana Paula de Jesus Contreiras Teve que ir diretamente Numa emissora de TV Para poder provar Sua inocência Até a sua rede social Foi ameaçada Pelos mexicanos Chamando de sequestradora Ana Paula de Jesus Contreiras Recebeu um monte de ameaças Nas redes sociais Chamando ela de lá Da sequestradora Mas isso não é verdade Porque ela nunca Saiu do Brasil E nem teve passagem Para fora do país Ana Paula De Jesus Contreiras Teve que provar Sua inocência Uma emissora de TV Teve que ligar Para a TV mexicana Para falar Que aquela moça Da foto Que foi mostrada Na televisão É da brasileira Ana Paula Contreiras E não Da sequestradora Logo Foi divulgado No Facebook Uma suposta Imagem Do casal Segurando um bebê Que tem uma Rossa semelhante De Mônica Seguros E isso Chamou a atenção Das autoridades O casal Aparece Segurando um bebê E essa moça Dá o nome Do bebê De Luciana A polícia Descobriu Que o nome Dessa mulher Se chama Julie E a Yara Ela tem 33 anos Ela tem 33 anos E ela Organizou tudo A polícia Então resolveu Fazer um exame De DNA Do bebê E também Do casal E também Do marido De Mônica De Mônica Segura De Mônica Segura De Média E de acordo Com o exame De DNA Deu positivo Para o marido De Mônica Segura De Peixe E também Deu negativo Para o casal E a polícia Resolveu Prender a Julie E o marido E a polícia Então Resolveu Fazer ela Confessar Por que Que ela Sequestrou Mônica Segura Julie Confessou sim Que foi ela Que sequestrou Mônica E que se passava Como Ana Paula Conra Ruiva Contreiras Criando Perfil falso No dia Que Mônica Segura Desapareceu Ela foi Sequestrada No ponto De ônibus Pela Julie E pelo Médico Veterinário E Trancafiaram Ela Numa Veterinária E lá Estavam Tudo Guardado Dentro De uma Clínica Veterinária Estavam Tudo Planejado Para que A Julie Resolveu Se ir Atrás De uma Mulher Que está Grávida De oito Ou nove Meses Que estava Presta De dar A luz A uma Criança E Mônica Segura É Uma Delas E Aí Ela E o Climático Prenderam Mônica Segura Fizeram Parte Cesareano Sobre Mônica E Tiraram O bebê No útero Após Tirar A criança De dentro Do útero De Mônica Seguro Resolveram Tirar A vida De E Escondendo Um Corpo Num Quintal De Uma Casa Abandonada E Foi Numa Casa Abandonada Que Deixaram O Corpo De Mônica Segura Já Filha De Mônica Segura Resolveu Dar O Nome De Luciana Pelo Que Eu Estou Sabendo Júlia Acabou Sendo Presa Junto Com Ela O Médico Que Também Fez Parte Do Crime Por Ter Rapitado A Mônica Já O Marido Não Sei Muita Informação Se Ele Sabia Do O Corrido Ou Não Mas Houve Alguma An Especulações Que Juli Se Passava Como Grávida E Que Enganava O Marido Dizendo Que Estava Esperando Uma Filha Já Família De Mônica Segura Ficaram Inconformado Com A Notícia Que Mônica Não Está Mais Viva Mas Apenas O Bebê Está A Polícia Resolveu Entregar O Bebê Para Os Pais De Mônica Segura Inconformado Com A Morte De Mônica A Família Então Resolveu Enterrar A Filha Já A Bebê Resolveu Dar Um Nome Em Homenagem A Filha Chamada Mônica Em Homenagem A Sua Mãe Caso Mônica Segura Virou Uma Repercussão E Ficou Muito Semelhante Ao Caso De Bob Joe Stinnett Uma Jovem Que Também Foi Morta E Teve Seu Filho Roubado Do Udo Uma Mulher Ocorrido Nos Estados Unidos Que Em Breve Vou Fazer O Víde Sobre O Caso De Bob Joe Stinnett No Caso Chocante Jovem 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 Tchau, tchau.